Tem gente que acha que é uma loucura abrir uma empresa. E você segue em frente. Em busca de algo que você imaginou. Você faz do seu jeito. Quando tudo pode dar errado, é de dentro que vem a força pra seguir em frente. Seguir imaginando, fazendo. É isso que faz uma loucura virar um negócio. O seu negócio. Loucura seria não acreditar nisso. É, loucura seria não acreditar em você. Bradesco Empresas e Negócios. Abra sua conta May pelo app. Obrigado.